Olá, bem-vindos de volta. É muito bom ter a sua companhia sempre aqui no GPS Entrevista. E hoje é a nossa convidada especial. Ela foi governadora em exercício, enquanto o governador Ibanez esteve impedido de chefiar o Palácio do Buriti. E mandou ver ali no comando do Distrito Federal a minha convidada de hoje, a Cébila Leão, nossa vice-governadora. Bem-vinda, governadora. Muito obrigada. Obrigada, Caio. Uma honra estar aqui no GPS, estar falando um pouquinho com você. Muito obrigada. Governadora, a gente vem negociando essa entrevista há algum tempo, mas eu achei que fosse o momento adequado agora, depois desse turbilhão ter passado. E até para fazer uma avaliação de como foi a Celina Leão, governadora. Como é que você acha que foi o seu desempenho ali à frente do governo do Distrito Federal? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, né, Caio? Eu sou Celina que sempre trabalhou, eu nunca passei em nenhum local sem executar algo diferente. Foi assim nos meus mandatos, como deputada distrital, como deputada federal, coordenadora da bancada feminina. E nessa interinidade, com toda a lealdade, mas também trabalhando muito, trazendo aquilo que eu achava que era importante, discutindo os temas, os grandes temas da cidade. Por algum momento as pessoas até esqueceram da crise e começaram a fazer as cobranças naturais, que uma grande cidade tem, e eu sempre respondia à altura, né? Eu não podia me negar a responder, até porque eu tenho uma facilidade realmente de conhecer o Distrito Federal, né? Eu tenho quatro mandatos aqui. Governadora, o seu histórico como política parece que leva a crer que é realmente uma missão, porque no seu primeiro mandato entrou ali na rapa do tacho, na Câmara dos Deputados foi da mesma forma. Agora, como governadora, foi eleita como vice em primeiro turno e assumiu o governo num momento tão difícil. Como é que é a sua avaliação em relação a isso? Olha, Caio, eu tive dois mandatos na oposição. É muito complicado você estar na oposição, né? É muita perseguição. Você luta contra uma máquina pública muito pesada. Eu sobrevivi a dois mandatos na oposição. Fui para a Câmara Federal, e a população sempre reconhecendo o nosso trabalho. Fui para a Câmara Federal, coordenei de forma histórica a bancada feminina, foi a maior produtividade da história da Câmara. Fui sob a minha coordenação, 200 leis voltadas às mulheres, 84 sancionadas já viraram leis. Então, assim, eu acredito muito nessa questão, assim, que você veio para alguma missão. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, e sempre venci diante de todas as dificuldades. Eu, às vezes, até brinco, onde estão meus adversários, né? Porque eu acho que quando você faz com o coração, você entende a missão que você tem, você olha para a pessoa e cuida dela. Eu sempre fiz isso com muito carinho. Eu me preocupo que, como governador interino, eu acordava cedo e via tudo o que a imprensa dava. Pegava todo o clipping de todos os problemas da cidade e queria resolver um por um. Então, eu acho que é muito cuidado. É um olhar também um pouco feminino, né? O olhar da mulher, né? Ele é diferenciado, eu acho. A senhora, quando assumiu o governo, respondeu o governo em exercício, né? Governador em exercício, todo mundo ficou meio, principalmente o governo federal, ficou meio ressabiado, né? Aí, ela fez campanha para Bolsonaro, viajou com a primeira-dama pedindo voto para Bolsonaro. E todo mundo, quando falou, uma bolsonarista vai assumir o governo. E, logo depois, o próprio ministro Flávio Dino, o próprio Ricardo Capelli, o interventor, acabou elogiando a sua atuação. A senhora se arrepende de ter feito campanha para o Bolsonaro? Não, não me arrependo. Botaria nele novamente? Botaria nele novamente, no formato como nós estávamos. Nós ganhamos o apoio do presidente Bolsonaro aqui no Distrito Federal. Na campanha, Caio, às vezes você escolhe lados, e eu sou uma política que tem lado, eu sou uma política de direita aqui no Distrito Federal. Ele era um presidente de direita. Agora, você precisa de entender que quando você ganha e o outro ganha, precisa de existir uma relação institucional. Hoje o Lula ganhou e é o presidente do Brasil. O governador Ibanez ganhou e eu sou a vice-governadora. Ganhamos com a direita. O que você precisa de pensar e é a população, é que o governo do Distrito Federal é o hospedeiro do governo federal. Então, essa relação respeitosa e institucional, ela sempre tem que acontecer com o governador que estiver em exercício aqui. Que cuidar da cidade, ele se relaciona com duas Brasílias. A Brasília para cima da esplanada e abaixo da esplanada e a Brasília da esplanada. E tem que entender essa missão de respeito, de realmente cumprir o papel constitucional de abrigar os três poderes. Há alguns integrantes da oposição ao governo local, confidenciaram aqui para mim, que a relação com a senhora seria melhor que a relação com o governador Ibanez. Existe alguma chance da senhora assumir essa interlocução com os poderes no GDF? Olha, eu estou sempre à disposição do que o governador Ibanez me determinar. Eu sou muito correta, eu acho que eu dei a demonstração em 66 dias, que eu realmente estou construindo e pavimentando uma história política de lealdade, de respeito. Então, naquilo que ele achar que eu sou importante, que eu posso ajudar, eu estarei sempre ao lado dele para tentar ajudá-lo, entendeu? O cargo de vice-governadora, embora seja bastante cobiçado, ele é um cargo que desperta certos arrepios, né? Porque sempre é acusado de traição, de possível, é sempre o primeiro nome que as pessoas veem no sentido de dar uma puxada no tapete. A senhora sentiu isso em algum momento das pessoas desconfiando da sua atuação? Claro que eu senti, claro que eu senti. Porque quando eu trabalhava muito e dava respostas eficientes e eficazes, e medidas às vezes duras que eu precisava de tomar, e que a população sabia que era dura em algum formato, mas que era uma medida boa para a população, então você precisava de se posicionar. E aquilo, para quem tinha medo de uma traição, falava, ela quer aparecer. Não, não quero aparecer. Eu queria ser a Celina que eu sou. Eu não posso assumir um governo e ser incompetente. É minha carreira política. Eu não posso ser quem eu não sou. Então, assim, isso me deixava bastante chateada. E outra coisa que eu acredito que preocupava as pessoas é pelo grupo político que eu participo. Eu sou ligada ao presidente Arthur Lira, ao ex-ministro Círio Nogueira, ao presidente, o senador Círio Nogueira. Então, essa força preocupava algumas pessoas ali ao lado do governador, de eu usar essa força para tentar encurtar um caminho que eu quero ter dentro das urnas. Eu não quero ser governadora inteirina. Eu quero ser governadora eleita pelo Distrito Federal. Eu não tenho essa vocação de traição. Eu não tenho isso no meu coração. Mas isso preocupava as pessoas. Nossa, agora ela não vai permitir. E talvez, se houvesse mesmo uma construção nesse sentido, o governador Ibanez não teria retornado com tanta facilidade. Ele teve o meu apoio, o apoio do presidente da Câmara, do nosso grupo político, para ajudá-lo também a retornar. O governador que a senhora conheceu na campanha e que tomou posse no dia 1º, é o mesmo governador que retornou agora, depois da decisão do Alexandre de Moraes? O governador tem feito algumas reflexões e tem confidenciado a nós. Claro que ele é o mesmo governador, é o mesmo homem, querido, um grande gestor. Mas todo o sofrimento que a gente passa, e eu já passei vários, nos torna melhores. Então eu acredito que ele está fazendo algumas reflexões sobre quem são os amigos, quem são os puxa-sacos, quem são as pessoas que estavam do lado dele só quando ele tinha poder. O meu histórico com o Ibanez foi sempre de ajudar. Nos momentos mais difíceis, eu sempre estive do lado dele. E eu acho que a construção do nosso projeto político, do meu e dele, é muito natural. É muito natural e nós conseguimos, nesse momento, mostrar quem é quem. A senhora identificou algum puxa-saco nesse período que teve? É, e tem muito puxa-saco. Mas eu não gosto disso, não. Eu gosto de pessoas que realmente te confrontam, te falam a verdade, entendeu? O puxa-saco pode te levar a tantos erros. Você tem que ter assessor que te fala a verdade. Olha, isso está errado. Eu acho que isso... Mas eu sempre fui muito aberta com a equipe. Eu sentava com a equipe, com o secretário. O que você pensa? O que você acha? Quero ouvir a sua opinião. Então, assim, você consegue construir algo melhor, sabe? Quando você escuta as pessoas. A senhora vem do berço do Roriz, do Rorizismo, né? Trabalhou com a deputada Jaqueline, foi chefe de gabinete. Teve ali uma rúsga com a deputada Liliane, que hoje em dia as duas estão foras. E hoje o deputado Joaquim Roriz Neto volta aí com o nome, o sobrenome para a política. Como está a sua relação hoje com a família Roriz? Maravilhosa. Eu sou amiga, né? Querida. Estive com a Jaqueline no domingo agora. Passamos o domingo juntas. É uma relação de muito carinho, de muita lealdade minha com a família, de gratidão. Eu não sou uma mulher ingrata. Eu acho que o que aconteceu da Liliane comigo foi uma situação dela pessoal, mas de ciúme mesmo da própria da Jaqueline, da relação que eu tinha com a própria família dela. E eu superei isso. Você nunca me viu falar mal da família Roriz. Eu tenho gratidão por eles. E do Joaquim, da mesma forma, uma relação muito tranquila com o Joaquim, com a Jaqueline também, com a dona Wesley. No dia da minha posse, ela foi muito carinhosa. Ela falou para a minha mãe que o orgulho da nossa filha tomar posse. Fiquei bem emocionada com a fala dela para a minha mãe. Minha mãe agradecia a ela. Eu encontrei com ela essa semana. Então tem muita gratidão. A gratidão é o princípio da honra. Você não pode esquecer as pessoas que te ajudaram a você chegar onde você está. Falando nisso, uma menina que saiu do interior de Goiás e chegou ao comando, digamos assim, mesmo que temporário, mas a vice-governadoria da capital do país. Como é que a Celina se vê nessa trajetória? Sabe, Caio, que eu sempre tive muita preocupação de continuar sendo eu mesma. Nesses 66 dias, eu não andei de helicóptero, eu não entrei na sala do Ibanez, eu cheguei em várias reuniões, audiências de Butina, que eu amo andar de Butina, para realmente você mostrar quem você é, a essência de quem você é. O poder passa muito rápido. Eu sempre construí minhas relações com amizade, com respeito, porque as urinas podem te retornar e podem te mandar para casa. Porque no dia que eu voltar para casa, eu quero voltar com o meu coração tranquilo. Mas eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu tive que construí-la com muita luta. Nada chegou para mim de forma fácil. perseverança de brigar, de ir para cima, de lutar, de enfrentar grandes adversários, grandes inimigos. Mas é como eu te falei, eu acredito muito em Deus, eu acredito que eu sempre fui muito guardada, muito protegida. Até porque, nessa interinidade agora, eu fiz um diálogo muito franco com ele, quase todos os dias, de manhã cedo, escrevendo o que eu achava que eu precisava de fazer pelas pessoas. Muitas coisas eu consegui fazer. Qual foi o... Desde o dia 9, no início do dia 9, na verdade, na madrugada do dia 9, quando a senhora foi acordada para ser comunicada de que assumiria o governo até o último dia ali do mandato tampão, digamos assim, qual foi a decisão ou as decisões mais difíceis que a senhora tomou com aquela coisa assim, meu Deus, vou ter que fazer isso? Trocar um pedaço da área técnica da saúde, trocar, colocar pessoas com perfis mais técnicos. Todos não tinham? É. Não tinham, mas não para a área de saúde, você tem que pegar pessoas que têm perfis técnicos, já é difícil, então eu tive que trocar algumas pessoas, nesse sentido, eu tive que extinguir um decreto de teletrabalho, e eu não sou contrário ao teletrabalho, eu sou favorável, mas hoje nós não temos ferramentas ainda e equipamentos para fazer essa medição, então nós extinguímos tudo e criamos um grupo de trabalho na época também para que avaliasse o que pode ir para o teletrabalho e o que não pode, porque faz falta muita mão de obra que o Estado precisa, então em áreas estratégicas como saúde, educação e outras áreas, nós tínhamos pessoas em teletrabalho, não significa que essas pessoas dessas áreas não podem estar, elas podem, mas quais são as áreas específicas que podem? qual é o tipo de serviço? Hoje você não pode ter um médico no teletrabalho, a não ser que ele esteja participando de um trabalho burocrático, né? Então assim, e a falta também de organização para esse chamamento de quem estaria no teletrabalho ou não, então dentro do governo, os próprios servidores públicos me apoiaram, aqueles que trabalhavam todos os dias, eu fui muito criticado por aqueles que estavam um pouco fora, mas não é contrário ao teletrabalho, eu sou favorável, eu acho que é moderno, é uma coisa legal de se fazer, mas qual é o serviço que pode ir para o teletrabalho? Depois de medido com equipamentos, com condição de gestão, você pode implementar vários serviços no teletrabalho, mas no formato como estava era um decreto do COVID, onde que todo mundo estava, tinha vários outros protocolos que estavam sendo cumpridos, de máscara e tudo, que estavam sendo descumpridos, inclusive, então eu revoguei tudo e na medida do que for sendo identificado como possibilidade de teletrabalho, o governador Ibanez e nós também participando desse trabalho, nós podemos colocar, mas essa foi uma medida muito dura. O governador, recentemente o deputado federal Fraga, veio aqui e disse que foi traído, com as palavras dele, pelo ex-governador José Roberto Arruda, a quem ele responsabiliza pela derrota também da ex-ministra Flávia Arruda ao Senado. A senhora participou dessas tratativas porque, segundo o Fraga disse, a ideia inicial era que sempre o Arruda fosse candidato ao governo e que chegando lá houve uma mudança de plano. O que aconteceu ali? Eu sempre tive uma visão porque você não pode, na política, você não pode ter tudo, você tem que ter lado. Então, a partir do momento que a Flávia era nossa candidata ao Senado, o Arruda não podia estar lançando a candidatura dele a governo. Ou seja, alguém iria ser traído ali. E foi naquele momento que o governador Ibanez se posicionou e lançou a Damares porque a Arruda fazia campanha na rua, na rua, chamando grupos políticos e a Flávia falando que seria a senadora do governador Ibanez. Naquele momento ele tomou uma decisão de não sair candidato e deve ter sido essa traição que o Fraga fala. Então, houve talvez uma incompatibilidade de projetos políticos da Flávia e do Arruda e tiveram que tomar uma decisão e tomaram pelo apoiamento ao governador Ibanez. Os dois acabaram derrotados, né? Um pela justiça e outro pelas urnas, né? É. Governadora, a senhora vai ser candidata ao governo porque uma vez que o Ibanez estará impossibilitado de disputar mais uma reeleição? Vou. Serei candidata ao governo do Distrito Federal. Eu não tenho falado sobre isso porque eu acho que o mais importante do que lançar uma candidatura antecipada é fazer um trabalho para o Brasil. o governador Ibanez voltou com muito carinho, muito feliz com onde ele passou. Onde ele passou, as pessoas deram testemunho do meu trabalho, da minha fidelidade. Então, ele voltou assim muito agradecido e tem compartilhado comigo situações, me colocando para tomar conta de algumas ações e assim, compartilhando poder sem essa preocupação de realmente a gente querer algo que não é nosso. Ele entendeu que eu tenho maturidade suficiente para esperar o meu momento, para saber que ele é o governador, que eu sou a vice, que a decisão inicial parte dele, que eu executo dentro de uma prerrogativa, que ele que realmente tem o comando. Governadora, sobre essa situação do governador Ibanez, a senhora acredita que ele vai disputar o Senado ou ele vai abandonar a política? Acredito que ele vai disputar o Senado. Acredito que ele irá disputar o Senado. É engraçado, Caio, quando a gente passa momentos como eu passei, como o governador Ibanez passou, isso nos faz permanecer na política. A gente entra na política pelos amigos, mas permanece pelos inimigos. Nesse momento, agora é uma curiosidade minha, nesse momento, nesses quase três meses que a senhora comandou o Palácio do Buriti, o governo reforçava muito que não havia comunicação entre a senhora e, obviamente, o governador por uma questão de interferência na justiça, no processo judicial. As decisões todas foram tomadas com base da sua consciência ou, às vezes, um aviãozinho ia lá e ia lá e ia lá. O que você acha disso? Não, foi sempre tomada com base na minha consciência. Porque, num momento desse, Caio, ou você confia ou você não confia. Eu tenho um relacionamento forte com a Câmara, com os deputados. Eu poderia ter criado confusões, a Câmara poderia ter compartilhado o poder com todo mundo e, realmente, criar uma dificuldade para o governador ibanês, porque poderia não ser pelo Supremo, poderia ser pela Câmara distrital. Isso não aconteceu. Totalmente o contrário. Os deputados perceberam e ouviram sempre da nossa voz a expectativa do retorno do governador, o respeito que eu tenho por ele. então, assim, eu acredito que, assim, eu não preciso de dar provas de quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Quem não acha... Eu sempre falei isso. As pessoas, às vezes, falavam, Celina, tá fazendo isso. Isso a pessoa... o olho é a lâmpada da alma, né? Ele tá falando disso é porque ele é assim, né? Se fosse ele no meu lugar, talvez ele faria, né? Sim. Governadora, pra finalizar, eu queria que a senhora falasse qual é a avaliação que a senhora faz sobre essa nova fase que o governo vai viver. Melhor que isso, a CPI da Câmara Legislativa tem dado a entender que a Polícia Militar e o Exército estão ali no alvo das investigações como os verdadeiros protagonistas daquelas cenas absurdas que a gente acompanhou no dia 8 de janeiro e que levou até o afastamento do governador Ibanez. Qualquer uma das duas corporações que realmente receberem essa culpa, digamos assim, vai ser muito ruim pra imagem. Como é que a senhora avalia essa questão desse apagão que o governador costuma dizer? A senhora acha que teve responsabilidade do governo federal também? Eu acredito que foi uma sequência de ações. A troca de toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública e aí eu sempre fui muito cuidadosa de nunca acusar o Anderson, mas sempre falar que houve um apagão talvez por vaidade dele tirar toda a equipe do Júlio de uma vez pra colocar uma equipe dele. Uma Secretaria Sensível como aquela precisava de uma transição. Eu dou o exemplo como o Esporte, eu cheguei no Esporte e não mandei todo mundo embora. Eu fiz uma transição, eu peguei os bons quadros, mantive. Imagina uma Secretaria tão sensível como a Segurança Pública. Então, se esse apagão foi proposital, se não foi, quais foram as pessoas que erraram? E quando você fala de Exército, IPM, você fala de instituições. Nem a imagem do Exército, nem a imagem do IPM, na minha visão, serão arranhadas com isso. Mas pessoas serão punidas por isso. Porque as pessoas erram. Se você olhar para o Poder Judiciário, se você não gosta de alguém, para o Poder Legislativo, se você não gosta de alguém, a instituição não erra. O que erra, o erro é personalíssimo. Então, eu acredito que no final disso, os inquéritos que estão em curso vão apurar e vão acusar as pessoas de forma material. Muito diferente do que acontece às vezes em CPIs que são de parlamentos. Tem um ingrediente político na CPI. Não é como no Judiciário. Apresenta a sua defesa. Cadê o papel? Cadê a prova? Comprovação disso? O que aconteceu? Então, eu acho que esperar com cautela a finalização do inquérito judicial. Mas, a partir do Desprez suposto, o governo também não errou em confiar demais? O governo federal, o governo local, com certeza, o governador Ibanez não acreditava que isso poderia acontecer. Foi a boa fé dele. Ele nunca imaginava que isso poderia acontecer. Ele nunca imaginou. Ele é um homem que veio da OAB. É um homem que tem trânsito livre com os ministros. Quase todos. É um amigo pessoal de muitos deles. Então, se isso passasse pela cabeça dele, ele jamais teria nomeado Anderson. Agora, você acabou de ser nomeado também ainda numa transição, viajar. Aí, é uma série de coincidências que deixam as pessoas realmente falando da questão do golpe. É o minuto que acharam na casa do Anderson. Levanta a desconfiança, né? Levanta a desconfiança. Tem que ser explicado, né, Caio? E, sobre o exército, é importante colocar o governo de esquerda, ele sempre tem um problema com força policial. Mas é ideológico. até porque eles são favoráveis ao desarmamento, que ninguém é de arma, nem o policial, né? Às vezes as falas são duras contra as polícias. Então, assim, é ideológico. mas você sabe que a polícia sempre vai ter que cumprir a sua missão, independente da ideologia pessoal do policial. E o exército estava num momento ainda, no dia 8, num momento ainda muito politizado. Ainda saindo daquele momento do bolsonarismo e tal. Então, eles não tinham a confiança de chamar o GLO ali. Eles achavam que se chamassem o GLO, poderia acontecer um golpe militar. Então, quem reorganizou a crise, realmente, foi a polícia militar do DF. Ah, e o presidente Lula errou de não chamar o exército? Não, se ele não tinha confiança no exército naquele momento, ele não tinha que chamar. Tanto que ele trocou toda a força militar do governo federal. Ele trocou. são análises que você precisa de fazer com tranquilidade. Ah, o governo federal errou, como é que você vai chamar dizendo que você não tem confiança, preocupação de ter um golpe de Estado? Então, eu acredito que isso foram... Teria, se tivesse chamado? Não sei, ninguém chamou. Entendeu? Então, são essas as ideias que os deputados colocam. Olha, se chamasse o GLO ali, seria o golpe militar. Mas não chamou, então ninguém sabe se seria ou se não seria, entendeu? Por que que não chamaram o exército? Então, mas, por isso que eu sempre falo, a polícia militar, ela... E eu conversava com o comandante-geral em tempo real, vendo o quebra-quebra do lado do ministro Flávio Dinho, do lado do Padilha, mas tendo as informações reais. Foi quando a gente começou a receber as informações que a nossa polícia conseguia retirar os manifestantes. Foi a polícia militar que trouxe, restituiu aquele dia toda a esplanada dos ministérios. É que os culpados sejam responsabilizados, né, governador? A gente também torce para isso. Aliás, eu quero agradecer a sua presença aqui no GPS. Você estreia aqui no GPS, nessa nova fase aqui da revista, do portal, e a gente agradece muito a sua presença. Eu que agradeço, Caio, sei a sua capacidade realmente de trabalho e ter você aqui também. Eu acredito que o GPS já é super conhecido, mas você traz aquela pimenta da política assim que é estilo Caio Barbieri. Obrigada, viu Caio? Obrigada mesmo. E mais pimentas a gente vai ter nas próximas entrevistas também que a gente espera a sua companhia. Não esquece de apertar o sininho, seguir a gente aqui nas redes sociais porque para você ficar sempre antenado é a melhor coisa que tem. Obrigado, até mais, até a próxima, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.